Fala aí galera do canal 7RIC7Tutoriais. E aí tudo 7 na sua vida? Espero que sim. Se não tiver pode ter certeza que com esse vídeo aqui vai melhorar as coisas aí, beleza? Aqui eu vou apresentar para vocês uma ótima oportunidade, uma excelente oportunidade para você poder ganhar dinheiro sem precisar vender produtos, infoprodutos, produto não sei o que, você está fazendo isso, aquilo não, de uma forma bem simples, bem fácil, sem estar criando websites bem complexos, correndo para lá e para cá, entendeu? Nada disso, sem estar capinando, bem simples mesmo, é utilizando este encurtador de link aqui que eu estive testando aí no meu canal do YouTube. Você pode entrar, vai, busca aí vários vídeos agora que eu estou encurtando com esta plataforma aqui. Eles não são apenas um simples, um site simples, mas é sim uma empresa. Esse daqui é o encurtador deles, eles também têm uma rede social deles aqui, bem bacana, chamada Jaguar Face. Você vai fazer o cadastro aqui e também vai fazer o cadastro aqui no Jaguar Face, tá certo? O que é um encurtador de link? Se você não sabe o que é um encurtador de link, como fazer dinheiro com isso, você vai saber através deste tutorial aqui. Então preste muita atenção neste passo a passo aqui que é muito importante, porque eu vou te mostrar várias dicas aí de como você vai estar utilizando suas redes sociais de uma forma bem simples, bem fácil e segura. E atenção, tome muito cuidado porque tem vários encurtadores de link aí que não pagam. Eu mesmo já tive que estar modificando aí nos meus vídeos, né? No meu canal do YouTube aí os links, coloquei uma empresa e foi, pagou, depois eles pararam, entendeu? Então eu fiquei testando essa daqui por bastante tempo, ele tem contato, eles têm CNPJ, quando você recebe, você vai receber pelo nome da empresa deles mesmo, né? E enfim, uma pessoa, uma empresa, não se preocupe em estar fazendo detalhes, estar fazendo um sistema atualizado assim, não. Outra coisa, vamos, como eu sempre gosto de mostrar aqui, eles têm conexão segura, eu já coloquei aqui o site deles aqui para verificar se tem alguma malícia, se tem algum vírus, não. É tudo limpinho, tudo certinho, bem recomendado. Outra coisa, no Brasil aqui, ó, eles já estão entre os 8.492 sites mais utilizados, mais acessados aí, então pode crer que aqui é sucesso puro. Veja, muitas outras plataformas vão oferecer coisas aí de encurtadores de link, né? E vão oferecer coisas que estão fora da realidade, então tome muito cuidado com isso mesmo. O bom dessa plataforma aqui é que eles têm anúncios que vão aparecer no computador, né? Popum, Depopap, você vai ganhar através disso daí. Ou seja, seu CPM, a cada mil visualizações, você vai ganhar com eles aqui. E se os anúncios deles aparecerem no notebook, no computador, né, utilizando um tipo de anúncio chamado Interestial, ou de página inteira, você ganha 15 reais a cada mil visualizações. Se os seus anúncios, você quer que eles apareçam no computador e também no celular, então não tem poapunda que abre no celular. Aí o valor fica de 10 reais a 5 reais, tá certo? Depois você vai entender isso daí, mas a vantagem é que não vai travar o celular de ninguém. Então eles dão essas duas possibilidades aí pra você estar fazendo. Esse é o bacana desta empresa aqui, tá beleza? Eu mesmo já ganhei mais de mil dólares, mais de mil dólares utilizando encurtadores de link. O que mais me gerou dinheiro até hoje, sem dúvida nenhuma, foi os encurtadores de link. E este daqui é o melhor, sem dúvida nenhuma. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é o cadastro, pra você fazer o cadastro aí certinho, entrar aqui dentro da plataforma, basta você clicar aqui. Aqui você vai colocar seu nome, seu e-mail. E-mail de preferência se for do PayPal ou então o e-mail que você fez a sua conta no Nubank, porque eles pagam pelo Nubank. Olha que bacana! E eles pagam em menos de 24 horas, eles vão fazer o pagamento também, eles pagam pelo PayPal, tá certo? Então você fez aqui, ó, colocou seu nome de usuário, nome seu, que você entra no Face, tal, não pode estar separado, tudo juntinho. O seu e-mail, senha, senha, você vai clicar aqui em aceita os termos e condições, tal, porque eles não aceitam que você que encurta sites pornô. Isso daí eles não aceitam. Então você vai clicar aqui em registrar. Como eu já sou cadastrado, depois que você clicar aqui, você já vai vir pra página de login. Tipo assim, pode fazer o login, você vai vir pra cá, tá beleza? Então a gente se vê lá dentro. Lembrando, nessa página de login, você pode entrar com seu nome de usuário, com seu e-mail que você colocou lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês daqui a pouco como faz a retirada. Tô com R$15,40. Vou até atualizar aqui, ó, pra você ver, ó. R$15,40. Tá, esse daqui é o CPM médio, médio, não tô falando que é o máximo, não. Né, esse daqui é o CPM médio. Aqui, ó, CPM, valor, mas eles já colocaram aqui embaixo aqui uma base, ó. Ó, interesse, ó, o que eu falei pra vocês, ó, tem um CPM maior, porque ele tem pop under que abre no celular. Ou seja, se você for encurtar o link, aqui é o sistema, né, de encurtar o link. Vou pegar isso daqui, ó, do Facebook aqui. Beleza. Aí você vai encurtar o link, tá? Aí você vai, tem duas opções, tem anúncios, interesse, interesse, se há alguma coisa assim, né? Aí você encurtou ele. Beleza. O que acontece, se você for compartilhar este link aqui encurtado, no seu Facebook, no seu canal do YouTube, no seu WhatsApp, no Instagram, em todas essas redes sociais, você pode estar compartilhando eles, tá? E você vai ganhando com isso. A cada mil visualizações, este anúncio, interestial, ele vai ganhar, eu acho que é essa palavra, se eu estiver errado, você me desculpa aí. R$15,00, R$15,00, quando for aberto, igual aqui no notebook, no computador, e R$15,00 no celular, se alguém abrir no celular. O probleminha deste daqui, é que, como eles comentaram aqui, tem anúncio, tem pop under que vai abrir no celular, neste formato, se você escolher. Entendeu? Entretanto, vou atualizar aqui, ó. Se você fazer assim, vou colocar aqui, vou colocar agora aqui o link encurtado, opa, mas não é esse, deixa eu copiar aqui de novo. Encurtado, olha só, o link está enorme. Agora eu vou colocar aqui em formato Banner, é o segundo Banner, e vou clicar aqui em encurtar, beleza? E para você copiar e colar, ele pode ser por aqui, ou eu simplesmente dar clique aqui, clique direito, botão direito e clicar, né? Copiar. Agora, este formato, ó, tem um CPM menor, porque ele não tem pop under que abre no celular. A vantagem dele é que, quando a pessoa abre ali, o anúncio for aberto no celular por alguém, esse link for aberto no celular por alguém, então não vai ter o problema, não vai aparecer pop under, não vai aparecer anúncios modal, nada disso, né? Então, no celular, o CPM fica R$5,00. E no desktop, ou seja, no notebook, no computador, fica R$10,00, que é excelente. Eu utilizo, particularmente, eu utilizo esses, ó, tá vendo? Esse aqui é um tutorial, melhor maneira para minerar bitcoins gratuitamente. Então, eu coloquei aqui, eu coloquei neste formato, porque se alguém abrir, por um acaso, abrir no celular, não vai dar problema nenhum, entendeu? Na verdade, a pessoa pode passar esse daqui, ó, este daqui, pode passar esse daqui sem problema, quer dizer, esse daqui, né? Depois, ela só vai voltar e ela vai chegar na página dela, ok? Esse negócio aqui, como eu estou no navegador do Google, sempre desaparece daqui, porque o Google não quer que você ganhe dinheiro, entendeu? Você pode fechar esse daqui, a pessoa vai fechar, não tem problema nenhum. Isso daqui não aparece no celular, tá? Aí, ela vai fechar, aí vai aparecer, são esses anúncios aqui, apenas dois mesmo desses anúncios. Aí, vai pular aqui o CAPT, para verificar que não é um robô, né? Gente, é muito bom mesmo, isso gera bastante dinheiro mesmo. Você pode só trabalhar e viver com isso daqui como renda extra bacana. Aí, vai vir para essa parte aqui, ó. Aqui no final, você está vendo que você pode, aqui abaixo, está mostrando aqui o tempo. E a pessoa, ela vai clicar, né? Eles têm bastante pessoas que anunciam na plataforma deles aqui, né? Tem bastante anunciantes mesmo. Então, isso gera para você uma renda muito boa, muito boa mesmo. Aí, vai vir aqui, obter link. Clicou aqui, obter link e vai entrar aí na página, viu? Simples assim, muito, muito fácil. Beleza, aqui está mostrando o total de visualizações hoje, aí, ó, que eu obtive. Ganhos totais, eu acho que eu tive hoje aqui. Ganhos por referência, ainda não tenho nenhuma referência. O que é ganho por referência? Você vai vir aqui, ó, referências. A cada 10%, a cada 10%, a cada pessoa que você traz com o seu link de referido, o meu link vai estar aí na descrição do vídeo, você vai ganhar 10%. Tipo assim, a pessoa ganhou 100 reais, você vai ganhar 10 reais do que ela ganhou. Não dela, esse dinheiro não vai sair dela. A empresa vai pagar você por isso, entendeu? Porque você indicou, tipo assim, você é o padrinho dessa pessoa aí, né, que você trouxe aí. Então, quando ela foi gerando ali dinheiro, se ela tirou, tipo, mil reais, você vai ganhar 100 reais em cima. Entendeu como é que funciona? Então, o link vai estar na descrição. Você pode pegar, pode fazer tutoriais, pode incentivar as pessoas a entrar. Às vezes, você não precisa nem estar encurtando links, né? E outras pessoas que têm canal no YouTube, a maior renda minha vem do YouTube, né, dos links que eu coloco, igual você viu aqui. Ela vê o tutorial, é um incentivo a pessoa a clicar aqui e beleza. Ok, o que mais aqui nós podemos fazer aqui? Você pode estar monetizando o seu site, você vai vir aqui, ó, clicar em ferramenta, vai vir aqui em script de página inteira. Deixa eu ver isso mesmo. Deixa eu ver se é isso daqui. Ah, beleza, galera. Eu fiz um teste aqui, você vai escolher, você vai escolher qual o formato que você quer aí para estar monetizando o seu site. Se for aquele lá, o de 15 reais, que é o intersticial, ou o de banner, que é de 10 reais, que, ou seja, 10 reais, cada mil visualizações, você vai ganhar, no que for feito neste formato, no computador, você vai ganhar 10 reais, formato banner. Se for aberto no celular, são 5 reais. O intersticial, tanto se ele for aberto no computador, no celular, é 15 reais. Cada mil visualizações e cada mil cliques, cada mil vezes que fez aquele sistema ali que eu mostrei para vocês. Aqui você vai colocar o domínio, né, o domínio aí do site. Aqui você vai colocar include ou exclude, depois você faz um test ticket. E vai clicar aqui em create, tá? Vai clicar aqui em create. Como eu não coloquei o domínio, vai aparecer um código aqui. Você vai pegar esse código. Eu vou até pegar esse daqui como exemplo. Vamos ver se vai dar certo. Aí, ó, beleza, deu certo. Você vai copiar esse código aqui e você vai colar no seu site, onde aparece anúncio no código, no HTML aí do seu site, na parte de JavaScript aí do seu site, que aparecem os anúncios. Então, ele vai monetizar todo o seu site. Quando uma pessoa, tipo assim, ela está numa página, ela quer entrar em outra página, aí ela for, clicou assim, tu, aí vai aparecer aqueles anúncios ali. Ah, é certeza que você vai ganhar com isso, entende? Ah, mas é chato que aparecem os pop-ons e não sei o quê. Gente, esquece isso, esquece. Esquece isso. Você precisa de dinheiro, entende? Você precisa de dinheiro. O negócio é você escolher aqui. Você vai querer que apareça esse daqui ou esse daqui. E se a pessoa quer o conteúdo que você fez ali, que você urrou para fazer, para proporcionar para ela, ela vai fazer o sistema, vai entrar ali, né? E vai clicar, vai pular, vai ter paciência. Eles fizeram da melhor forma possível que eles vão ver os anúncios. Pode ficar tranquilo com relação a isso daí. Você pode estar encurtando vários links aqui, ó. Encurtar massivo, né? São 20, você pode colocar vários links aqui encurtados, entendeu? Tipo assim, ó, tá um, dois, tal, só para você ter uma ideia aqui. E vem aqui, escolhe o formato e clica em encurtar, né? Porque são todos os mesmos. Aí você vem e copia eles. E vai, cola e compartilha aí nas suas redes sociais. Para você fazer o pedido de retirada, para você retirar, você vai clicar aqui, né? Vamos ver. Aí está aqui, ó, retirar. Eu acho que vai dar um errinho, porque vocês vão ver, ó. Você tem certeza? Beleza, eu tenho certeza. Mas vamos ver como é que vai agir aqui. Ah, eu sabia que ia dar um erro. Porque, ó, você deve preencher as suas informações de retirada nas configurações tal... Beleza. Não, não é aqui não. Você vai clicar aqui em perfil, configurações, vai clicar em perfil e vai vir aqui. Então, você vai preencher todos esses dados aqui, tá certo? Eu vou preencher aqui rapidinho aqui. Aí você vai escolher, primeiramente, qual é a forma que você quer receber, né? Pelo Nubank, em 24 horas, eles vão pagar você. Ou seja, você vai escolher aqui, ó, escolher a forma de pagamento. Eu vou escolher pelo Nubank, né? Pelo PayPal, eles pagam em 5 dias, mais ou menos, aí. E também, a cada dó. Quando você atingir 10 reais, você já pode fazer o seu pedido de retirada. Transferência bancária. Se você não tem Nubank, não tem PayPal, tem conta no banco, eles também enviam pra você. Mas quando você atingir aí, 50 reais. Muito simples, muito fácil mesmo. Aí você vai escolher aqui o seu país, no nosso caso aqui seria o que? O Brasil, né? O estado onde você mora, seu rua, endereço, seu CPF, telefone, forma de pagamento. Lembra aqui, ó, forma de pagamento. Conta de retirada. Como eu escolhi Nubank, repara aqui, que tá aqui, ó, Nubank. O que é preciso pra me receber pelo Nubank? Você vai colocar, simplesmente, aqui, o seu CPF, tá? Seu dinheiro rende mais na conta da conta do Nubank. Eles recomendam esse daqui. Por quê? Quando eles enviam o dinheiro daqui que você ganhou 10 reais pra conta do Nubank, lembra que é melhor do que tá caindo uma conta poupança. Porque no Nubank é 100% do CDI. O seu dinheiro já vai render lá. Olha só a vantagem. Tá vendo? Então, se você tirou 100 reais, você quer... E eles vão mandar pra sua conta do Nubank, pra essa conta aqui. Aí cai aqui, você não quer tirar, você quer deixar aí guardada aí. E é muito simples pra tirar aqui. Você pode comprar online, tudo. Você pode pagar. É bem mais fácil, muito mais fácil. E melhor até mesmo do que o PayPal. Porque no PayPal você tem que fazer uma conta lá no banco. Você tem que fazer uma conta no PayPal, no Nubank. Fica bem mais simples. Mas o PayPal também é tranquilo também. Muitos usam aí. Tem complicação, não. Né, aqui, ó. Dinheiro rende mais, tal, tal. Claro, colocar seu CPF que foi cadastrado em sua conta do Nubank. Quando você criou aqui uma conta no Nubank, você vai fazer isso daí. Mas você vai colocar o seu CPF aqui. O mesmo CPF que você colocou aqui, você vai colocar aqui. Por quê? Quando você for fazer o pedido de retirada, eles vão avaliar. Eles vão ver, ah, qual é esse CPF? Eles vão mandar pro CPF que você colocou aqui. Tá entendendo? Então, eu vou colocar aqui os dados aqui. Ok. Lógico que esse CPF que você está vendo aqui não é o meu. É, eu inventei aqui só pra, apenas pra você ter uma ideia. Quero mostrar depois, eu vou modificar. Tá? Você vai colocar aqui em enviar. Se você não tem 18 pra pessoas fazerem aqui no Nubank, às vezes no PayPal. É, precisa ter 18 anos de idade. Isso é maior de idade. Você pede pro seu pai, pro sua mãe, um amigo seu, um irmão seu que seja maior de idade, né? Beleza, você vai clicar aqui em enviar. Lembra que nisso eu já fiz lá. Já foi atualizado. Você pode voltar novamente aqui em configurações. Seu perfil alterar senha, alterar e-mail. Alterar aqui o seu perfil, aqueles dados lá, tá? Ficar, deixar corretamente por quecias e por formações suas não estiver correta, você não vai poder receber o dinheiro. Agora sim, eu vou aqui clicar em saldo. Agora eu vou ver aqui em retirar. Tenho certeza que você quer retirar os 15 reais daqui. É lógico que eu tenho. Aí aparece aqui, ó. Sua retirada foi solicitada e está sob revisão. Então, em um período aí de um dia, dependendo do método aí que você escolheu, você vai estar aí recebendo uma mensagem deles. Outra coisa, se você tem alguma dúvida, algum negocinho assim, ah, não recebeu dinheiro, deu algum problema, tem alguma dúvida para entrar em contato, você clica aqui em suporte. Clica em suporte e aí você vai para a página aqui do Jaguar Face. Esse daqui é o suporte deles, tá? Ó, aqui é o suporte deles. Tá vendo que tem várias pessoas aí. Mas você precisa estar o quê? Registrado. Aí você vem, vai se registrar aqui, porque aqui mesmo eles falaram que eles não dão... Está aqui em termos de condições de privacidade, que eles não dão assistência por message, esses negócios assim e tal, né? Então, você vai fazer aqui a sua conta aqui. Se você tiver alguma dificuldade aqui, não tem problema, aí você entra em contato aqui pelo outro suporte aqui, você faz seu cadastro, aí você vai entrar aqui para dentro aqui da plataforma. Eu vou entrar aqui só para você ver como é que faz certinho, né? Vou colocar aqui o nome de usuário, senha. Aí você entra dentro, vê aqui, ó. Vou clicar aqui de novo. Esse daqui é o suporte deles. Só eles têm isso daqui. Esse Google, ele é nojento. Ele não gosta de nenhum outro site que é concorrência contra eles, que faz concorrência com eles. Pode ter certeza. O Google, o AdSense, esses negócios, não quer que você ganhe dinheiro com outras plataformas, não. Não quer. Bom, Facebook, principalmente, principalmente, ok? Então, aí, você entrou, é o suporte, você clica aqui e aqui você manda, entendi e tal. Você manda aqui a mensagem para eles aqui. E através disso daqui também, que eles vão mandar os comprovantes para você, que fez o pagamento, tudo certinho. Então, é necessário você ter uma conta. Se você quer que eu explique como faz o cadastro, o cadastro é bem simples, como qualquer outra plataforma, né? Você faz o cadastro deles aí e você vai estar ganhando, quando você se inscreve, você vai estar ganhando já R$3, tá? Então, você entrando, se cadastrando aqui, se cadastrando aqui também, eles vão te pagar R$3, porque você faz aqui uma pequena... Ah, sei lá, se eu cadastro aí. Mas é bem simples. Beleza, galera? Eu estou aqui no meu Gmail aqui, só para você ver aqui, eu vou atualizar aqui, que eles... Vamos lá. Aqui está o... We just proceed with your withdrawal request, nós procedemos com o seu pagamento de R$15, com R$41, via Nubank. Beleza? Então, beleza, galera. É isso daí. É o Jaguar Face e o L Jaguar, né? Onde você pode estar ganhando aí bastante dinheiro aí. Pode... Você... Dica, dicas aí, tá? Você pode criar grupos, no qual só você é o administrador, que ninguém mais pode postar nada, entendeu? Então, você pega e posta sobre alguma coisa e curta os links aí, você pede a pessoa para clicar. No WhatsApp, até 500 pessoas, você pode criar. No Instagram, eu acho que é ilimitado, então, convém mais você fazer isso no Instagram. Imagina você colocar umas duas mil pessoas no seu Instagram. E todo dia você compartilha um link para elas. Ah, pessoal, olha aí, olha essa notícia, olha tal, clica aí, você vai colaborar, vai ajudar também. Entendeu? Você está entendendo o ponto de vista que eu quero chegar? E com isso daí, se você conseguiu duas mil visualizações por dia naquele sistema ali, você já tem aí R$30, entende? R$30, né? Ou eu faço todos esses negócios aí. Ou tem um canal no YouTube. Tudo você arruma um pretexto para a pessoa clicar. Ah, clica aí, entra no link, clica e tal, dá uma força, né? Ah, você vai passar esse anúncio, você vai chegar na página e assim você vai estar colaborando com o canal também. Conversa, explica para a pessoa e ela vai fazer sem problema nenhum. Ela quer chegar no conteúdo, quer obter algum download, algum arquivo, alguma música, alguma coisa que você quer proporcionar para ela ali, então ela vai fazer esse processo. Este é o melhor sistema. Todos os demais, o CPM deles está de R$15, eu sei que tem uns que oferecem R$20, mas é tudo mentira. Ah, R$30, não sei o quê, R$9, gente, isso daí é mentira. Então, cuidado com isso, cuidado com essas farsas, né? Tem sites aí que você vai monetizar que é R$0,56 o CPM, R$0,10 o CPM. Então, o CPM mais alto que eu já vi até agora, que estão realmente pagando, que é uma empresa mesmo, né? Que está funcionando, que é limpa, que é bacaninha, é essa daqui, simples, fácil e rápido. Se você tem alguma dúvida e quer mais dicas aí, né? De como você pode estar ganhando aí com a plataforma. Sobre o Nubank, aqui eles têm tutoriais mostrando aqui no Jaguar Face, eu não mostrei, mas eles têm tutoriais como você cria a sua conta, tudo certinho, é muito simples. Gente, Nubank é tudo, muito 10 mesmo. Vou sempre recomendar aqui no meu canal. Tá certo? Forte abraço aí, determinação e lembrem, não estar sempre, vencer às vezes, desistir jamais. mais. Tchau. Tchau. Tchau.